Vovó, conta de novo como era quando você era criança. De novo? Você não prefere a história da Alba Chix? Não, cansei dela. Ah, é a sua favorita. Era. Mas não gosto mais. Ah, eu gosto. É que eu prefiro a história de verdade. Tá. Quando eu era criança, bem pequena, a gente não usava máscara. Nem tec? Não, nem máscara tec. Por quê? Ah, não precisava. Não tinha vírus, né? Tinha, mas eram outros. Eu sei. Eu sei que você sabe. E aí chegou 19.1. É, aí chegou 19.1. Eu tinha a sua idade. Você tem saudade de como era? Eu tenho. Mas eu era tão pequena que é quase como se tivesse sido um sonho, sabe? Eu acho que os meus pais sentiam mais falta do antes do que eu. Pra mim foi normal. E como era? Ah, era assim. Você sabe. Sem máscara. As crianças iam pra escola todas juntas. As pessoas se abraçavam. Mas não como é hoje. O abraço era junto mesmo. As pessoas se apertavam. E até desconhecidos se cumprimentavam com um aperto de mão, com um beijinho. Em vez de dizer hi? Era junto com o hi. Mas as pessoas não falavam tanto hi naquela época. Falavam mais oi. Eu acho muito feio o aperto de mão. É, é feio mesmo. Mas não era. Era normal. E tinha parque, né? Ah, já te contei. Tinha parque. Tinha escola. Pra as pessoas aprenderem juntas. É. E você gostava? Eu gostava. Era bom. Mas depois ficou bom também. Eu gosto como o mundo é hoje. Eu também gosto. Tá com sono, né, lindinha? Boa noite, bebão. Boa noite, lindinha. Legenda Adriana Zanotto